Como que é as ligações? Conta pra gente quando você tá cobrando alguém, como que se liga? Hoje é mais pro WhatsApp. Mas já fui ameaçada de várias coisas. De tacar fogo, de morte. Ah, eu vou te encontrar na rua. Como que é seu nome que eu vou descobrir? Quem são mais bravos? Homem ou mulher? Depende. Depende muito. Depende da idade. É, vamos lá. Tem senhores, os advogados são os piores, sabia? Sério? São os piores. Gente, nossa. Você quer ver quando, tipo assim, tá atrasado? Você vai cobrar um advogado? Vou cobrar. E ele é advogado. Nossa. Mas por que você tá me ligando? Você não é pra me ligar. Você tem tantos dias de atraso, não é pra me ligar. Eu tenho tantos dias pra apagar, você tá me ligando por quê? Fala, meu amigo, eu tô atrasado. Não importa se tem um ou dois. Eu estou fazendo meu trabalho. Você está devendo a empresa onde eu trabalho. Não tem por que você tá discutindo comigo. Você está errado. Mas tem advogado que não aceita estar errado. Advogado, você acha autoridade? Sim, muito. Eu acho engraçado que eles são homens, principalmente, são, tipo assim, o machão no telefone. Mas quando chegam no escritório, é meu boleto. Pra tal um dia. Era isso. Aham. Adoro quando esses aí quebram a cara, né? Isso, é isso. Ah, eu falo, não, tudo bem, eu posso entrar em contato com tal dia. Ele, não. Quando eu quiser, eu entro em contato. Beleza. Pegava a agenda, eu falava ali. No outro dia eu tava lá ligando de novo. Eu era assim, eu sou terrível pra quebrar. E qual o pior, qual aquele um que marcou e você, assim, deu a agenda? Tenho. Conta. Ai, meu sonho. Olha a sofoca. Eu falei, um dia que eu saí da empresa e ia pegar o telefone de privado, eu ia esculhambar a cara dele. Mas eu não peguei. Porque eu peguei uma birra tão grande com ele. E você vai contar agora, né? Tá vendo? Olha aí. É birra? É birra tão grande. Eu falei assim, eu só não vou aí porque eu não sou autorizada a entrar no seu apartamento. Mas senão eu ia e quebrava a sua cara. Porque toda vez que eu ligava pra ele, ele me esculhambava. Porque ele falava que a gente tinha a obrigação de entregar o boleto na porta dele. Eu falei, meu amor, não é assim que a empresa funciona. Quem é responsável é o síndico do seu condomínio. A gente entrega na mão dele e ele é responsável por repassar o boleto pra você. Se chegou no seu condomínio, se chegou na sua porta ou não, o problema é do síndico do seu condomínio. Ele não. É a obrigação de você. Eu falei, não, não, não. A gente entregou. Se o senhor quiser, eu mando por e-mail. Ele, não, não quero por e-mail. Eu quero impresso. Eu falei, não tem como ser impresso. Só se o síndico vem aqui pegar uma segunda via. Aí ele, não interessa. Se não chegar o boleto na minha mão, eu não vou pagar. Depois eu passei pra minha gerente. Minha gerente passei pro advogado. E o advogado falou com ele. Depois ele baixou a crina na hora. Ele ficou igual o... Ele ficou todo pequenininho. Baixou a crina na hora que minha gerente falou com ele. Ele também levantou todo de voz. Mas aí a minha gerente desligou na cara dele. Passou pro advogado. O advogado mandou uma notificação. Na notificação ele voltou fino. Voltou no escritório, pegou o boleto. Pronto. Aí ele chega e ela pergunta assim. Quem que é Gabi? Já com a cadeira pronta pra sacar a cara dele. Mas foi. Eu fiquei meses com esse cara numa luta pra ele pagar o boleto. Ele falou assim. Não vou pagar. Não vou pagar aplicativo. O meu é... Eu pago... É... É... Que ele falava aqui. Ai... E se não for verdade? Ai... E se não é realmente? E se... Sei lá o que... Bloquearam a minha conta. Falaram... Amigo... Pelo amor de Deus. Uma continha tão barata. Fazendo um escândalo tão grande desse... Eu quase que falei. O senhor quer que eu pago pra você? Eu pago. Você tá sem dinheiro? O que que é? Porque era um boleto tão baratinho. Eu falava... Não. A pessoa não tá fazendo alvoroço por conta de uma coisa, tipo... Tão pequena. Acho que era no máximo 300 reais. E a pessoa faz um escândalo. Eu fico chocada. Nossa. Pegou um boletim por 300 reais? 300 reais. Eu falava... Não, você quer que eu pago? Às vezes dá vontade de falar assim... Não, você quer que eu pago? Porque você tá fazendo tanta questão de brigar comigo por conta de... Isso eu pago pra você. Então, e o que que tem mais dessa capeta do dia a dia que você gostou? Eu gostei, gente. Essa é mais fera. Olha... Olha... A capeta do dia a dia é bem tranquila. Tipo... Trabalho. Cuido dos meus cachorros. Eu tenho dois. Gosto muito mesmo, tipo, de... Mexer com animais. Tanto que o meu sonho era fazer faculdade de veterinária. Só que, né? Eu não consegui porque é muito caro aqui. Muito caro. E eu não queria ir pro interior pra fazer curso. Pra fazer o curso. Porque eu sou muito com a minha família, né? Então, eu acho que... Eu não aguentaria muito tempo longe. Mas... A Gabi ama cozinhar. Adoro cozinhar. Duas. Eu também adoro cozinhar. Eu vi que eu vou pegar na receita do TikTok. Pra fazer. Eu faço. Eu faço uma rabada, Gabi. Os meninos amam comer. Final de semana todo lá em casa, gente. Chove. É, mas muita gente. Tipo casa de mãe. Sempre mais uma. Eu lembro do filme Bruna Sufirtinha. Quando ela foi pro Vintão. É daquele naipe. É fila dando volta. Então, lá você... Se lambuza. Se distribui. Distribuo. Faço muita doação. Caridade. Ai, demais. Eu amo. Eu amo fazer caridade. Então, você faz rabada. Rabada. E distribui. Eu dou. Distribuo. Brasil. Provem da minha rabadinha. Mas eu também amo cozinhar, Gabi. É muito bom. É uma terapia, eu acho. É, eu acho. Eu gosto. Você gosta? Qual que é o prato preferido? Ou o que você faz melhor? Olha, eu gosto muito de estrogonofe de carne. É o que mais foi elogiada. O meu cachorro quente também, o pessoal ama. Cachorro quente? Cachorro quente. Agora vai virar uma troca, né? De vocês dois. É, vamos quem sabe, né? Esses dias, qual que foi o que eu fiz? Eu fiz um... Gente, eu mandei no grupo de serviço. As meninas ficaram boca aberta. Porque acho que eu fiz... Foi uma minha? No forno. Na manteiga. Foi maravilhoso. Sim. Eu faço um ponto swing, Gabi? Não sei fazer pudim. Doce não é o meu forte. Querida, é fácil. Até mim... Ai, eu ia falar uma pessoinha de três anguinhas, quatro aninhos, que faz. Estamos bem lá de casa. Mas é maravilhoso. É fácil, querida. Depois eu te passo umas receitinhas. Ah, eu quero. Eu não sei fazer doce, sabia? Olha aí, você faz pudim. Eu já vi um seu story seu. Eu faço pudim bem lisinho, daquele sem furinho, sem nada. Depois eu quero que você dê um recado. Eu vou te dar uma frase daqui a pouco. Posso pegar aqui, rapazinho? Vai, aí... É só uma foto, Gabi. Você vai ficar com água na boca. Ai, eu amo doce. Só que eu não sei fazer. Você não sabe? Você não sabe mesmo? Não sei, porque a minha mãe, ela sabe fazer mais coisa salgada. Ah, e você aprendeu. É. Então, você falou que faz estrogonofe? Faço estrogonofe de carne. E o que mais você faz? Estrogonofe de carne, faço frango no molho da laranja, gente. É muito bom. Uma delícia. É muito fácil. Muitas coisas, assim... Eu amo. Você gosta, tipo assim, né? Gosto. Uma coisa que eu tava com muito vontade de comer que eu comi esses dias foi... Costelinha de porco com mandioca, gente. Que eu fiz maravilhoso. Macarrão. É... Fácil também. Amo fazer. Adoro. Eu adoro ficar inventando as coisas, sabe? Mas o doce não é meu forte, porque eu não sei. Ai, por que você não manda o doce não na minha casa? Eu vou mandar. Ah, eu vou mandar. Eu ganhei, tá vendo? Você vai mandar um na casa dela? Mando. Então, tá bom. Eu vou esperar. Ó, eu sou igual criança. Não promete as coisas que eu vou ficar esperando. Gente, babaca. Para com isso. E ela ainda vai colocar no Instagram dela. Olha. Pronto. Vão lá cobrar ele, por favor, o arroba daqui. Mande muito direct, tá? Porque ele tá me devendo um pudim. Escolhe. Pudim tradicional. Não, tradicional. Não gosto do de pão. Não, não gosto do de pão, não. Faço de linho, cobertura de Nutella. Ou pode ser esse. Limão siciliano. Ah, a única coisa que eu sei fazer é mousse de maracujá, que eu amo, de limão. Ai, eu também. Quem que não gosta do maracujazinho, né? Amo. Tá chegando o Natal, agora eu tô até sonhando. Ai. Eu também, quando eu chego o Natal, eu fico sonhando com o Piro. Eu ia falar, mas eu fiquei quieta. Agora você também. Esse corte não ia dar pra ir. Pai, eu deixo o corte que eu dou. Ai, Gabi, eu amo, tá? Essa época de final de ano é muito bom, né? Então, por fim, lá em final de ano, nós estamos em novembro, olha pra aquela câmera e dá um recado pro sujeito que não vai ir lá fazer o exame de toque. Ai, gente. Novembro azul. É, nós estamos em novembro azul, gente. Vai lá. Vai no... É procto que fala. Deve ser. É. Vai lá, deixa o donadinho... Hum, empurrar o dedinho devagar. É pra sua saúde, seu donado. Falar nisso, eu vou esse mês. De novo? De novo. É porque eu gostei do mês passado. Eu vou de novo. Eu adoro. É em pro causa. Ah, eu adoro essa boa causa. Se souber onde é que faz, eu vou de novo. Porque o meu já tá cansado de me ver todo dia. Não pode apaixonar pelo médico, né? Impossível. Um homem daquele que faz um... Presta um serviço desse, como que não apaixona, gente? Doutor, me espera, eu tô voltando. Vamos falar um pouquinho mais dessa Gabi aí animada que adora cobrar. Você já cobrou uma mulher e deu um barraquinho? Nunca, porque eu nunca saio de salto. Eu falo que eu... Não, sua parte não, da mulher que queria... Ah, na verdade, graças a Deus, nunca tive esse tipo de estilique, chegar lá fazendo escândalo. Porque, tipo assim, eu sei cortar a pessoa com educação. Sabe quando as pessoas... Teve um, esses dias, que o rapaz lá do meu serviço falou assim, gente, não passem pra Gabi. Porque ela não vai ser uma... Ela não vai dar uma resposta muito educada pra mulher. Porque eu sou curta e grossa. Eu sou muito assim. Pessoal, você acha que eu falo muito... No WhatsApp, eu não falo. Eu nem falo no WhatsApp, porque eu sou curta e grossa. Eu sou muito objetiva. Tanto é que a gente se conhece há quanto tempo, acho que falamos... No início do ano. Pouquíssimo. Um pouquinho. E agora, e hoje, né? É, sabe por quê? Porque eu trabalho tanto com computador e com celular. E quando eu chego em casa, eu falo, não quero. Sai, quero me estrear. Por isso que eu vou pra comida. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá?